Bola! Energia, 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 eu disse assim Tira o pé do chão, fala Bora calderão Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem que tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina, alô, plateia, vai no chão Fica no chão, fica no chão E tem eu, a emocionada Que pode deixar a vida na primeira cantada E senti saudades de uma ficada Iludida não, palhaça Eu, a emocionada Que pode deixar a vida na primeira cantada E senti saudades de uma ficada Iludida não, palhaça Eu disse, tira o pé do chão, fala E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina, alô, galera, chão, chão Fica no chão, fica no chão E tem eu, a emocionada Que pode deixar a vida na primeira cantada E senti saudades de uma ficada Iludida não, palhaça E tem eu, a emocionada Que pode deixar a vida na primeira cantada E senti saudades de uma ficada Iludida não, palhaça Palhaça, hein, Galderão